Fala pessoal, beleza? Vocês não tem noção da satisfação que eu tenho de recebê-lo como membro aqui. E como membro, deixa eu te contar uma coisa, você terá acesso exclusivo a conteúdos que só são para os membros, eles serão postados semanais, geralmente eu postarei aí aquelas partes dos vídeos que não vão ao ar, beleza? Das minhas viagens, das gravações de estúdio, você também acessará ali os emojis e os stickers, os badges, para você usar aí quando tiver alguma live, nos comentários aí da live. Mas, de qualquer forma, sendo membro aqui do canal, você apoia essa produção de conteúdo, o que é mais importante faz com que nós consigamos manter esse conteúdo de qualidade que você gosta, que você curte, e eu só tenho a te agradecer, beleza? Muito obrigado por participar ativamente do Moto Diário, de me incentivar, de suportar o canal, só causa o bem para esse motociclismo custom, maravilhoso que nós temos e estamos preservando aqui no Brasil, beleza? Daqui a pouco eu volto com o seu conteúdo semanal, só para membros, yes! Valeu!